Boa tarde galera, estou aqui com o meu chegado Samuel, é nóis, oito vermelho, esse maluco aqui ó, no domingo 11 horas da noite, 11 e meia da noite, veio cá fazer igreja com meus meninos com papai noel, veio de boa vontade, anda de papai noel pra todo mundo, como um bom amigo que ele é, eu vou presenteá-lo. Eu vou presenteá-lo, porque ele é um cara gente boa e merece, vamos ali, vem cá, vem cá, vem buscar minha mulher, tá brincando aqui com os meninos dele, fica nessa viadar e danada hein. Não, é um presente, é um presente, quer um presente, ele vai ganhar um presente, me der um pinho de borracha eu vou te levar, não, ele vai ganhar um presente, fica olhando um presente. Vem cá Samuel, abra aí Samuel, seu presente aí ó, abre aí ué. Cadê o presente? É as duas caixas, abre. Anda só, abre as caixas aí, anda que vai chover, senão moia. Não, velho, não tem que fazer isso não, velho. Vem cá porra, abre as caixas. Nossa, olha o cara velho. É sério isso, senhor? Abre as caixas caramba. Se eu abrir uma caixa dessa, se a gente tiver vazio, eu vou te matar, bicho. Segura aqui, Puti. Não, não acredito não. Sério mesmo? Abre as caixas Samuel. Eu tô até arrepiando, bicho. Sério, velho. Abre as caixas Samuel. Nossa, você tá de caô, bicho. Tá de caô. Tá de sacanagem. Pega uma faca putinha lá. Corta, corta. Ah, mas eu não sei disso, mano. Você não queria? Você tá zoando. Tô não, ué. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tô não. Você tá me dando isso aqui? Ué, ué. Presente aí. O cara tá de sacanagem mesmo, velho. Não, calma. Põe no chão. Bicho, olha aqui. Põe no chão. Vira. Vira como? Vira ao contrário, assim. Aí, põe no chão. Não, doido. Puxa. Meu Deus. Tem que dar choque, é? Dá não. Eu tomei um choque. Será que eu tô com tanta energia que eu tomei um choque? Tô com tanta energia que eu tomei um choque.